Durante a operação na Baixa da Maré, em Areia Branca, a Polícia Civil conseguiu realizar a prisão de um jovem de 19 anos de idade. Com ele, os policiais civis localizaram no imóvel meio tablete de maconha, além de poções de cocaína, balança de precisão e uma faca. A operação realizada no intuito de combater o tráfico de drogas naquele município, os policiais conseguiram ter um resultado positivo, tirando de circulação o indivíduo e também a quantidade de entorpecente. Ele foi encaminhado à Delegacia de Areia Branca, autuado pelo crime de tráfico de drogas, onde vai ficar à disposição da Justiça. Jefferson Nascimento, no Faro da Notícia, para o Plantão Cidade.